Vamos, gente, por aqui, ó. Por favor, aqui, que eu tô com pressa. Eu tenho coisa pra fazer à tarde. Aliás, muita coisa pra fazer à tarde. Isso, amigo. Areia, jolo. Lá, lá, ó, lá. À esquerda aí, à esquerda. Vai indo, vai indo, vai indo. Madeira. Ó, ó. É lá no fundo. Viu? Muito obrigado, hein? E aí, Paulinha, tudo bem? Oi. Que isso, vão fazer alguma obra aqui no colégio? Não sei. Acho que estão fazendo algum reparo nos telhados lá do fundo. A obra é um saco. Minha mãe resolveu fazer uma piscina maior lá em casa. Os operários estão chegando às oito horas da manhã. Aí, mó barulheira. Não sei porquê, mas minha mãe vive inventando obra. Agora resolveu que vai fazer uma reforma na cozinha, quer fazer uma suíte no terceiro andar, não sei porquê. Olha pra vocês verem, tá? Tá bom. Tchau. Aulinha. Aulinha. Oi, tu queres? Vamos quer conversar? Tudo bem. Não tá tudo bem. Eu sei que não tá. Você tá aí, toda pra baixo, chorando. Não, tô chorando, irmão. Não quer mesmo conversar? É. Vou ter que me mudar da casa da minha madrinha até o final de semana. É. Tô sabendo. Eu não tenho pra onde ir. Vou ter que vir pra cá ou me mudar com ela pro interior de São Paulo. É claro que você vai ficar aqui com a gente, né, Paulinha? Com seu pai. Morar num quarto nos fundos da escola é difícil. Não é isso que eu quero pra mim. Tô cansada de ser rejeitada. A minha mãe me rejeitou. A minha mãe me rejeitou. Sumiu. Me deixou sozinha. Nunca mais subterra. Nunca me procurou. Eu fui criada pela minha madrinha. Que ficou comigo porque não tinha outra opção. A vida inteira sozinha. Puxa. Você não tá sozinha, Paulinha. Não fala assim. Tem o Osvaldo, que é seu pai. Que gosta de você. Onde é que você aceitar seu pai do jeito que ele é? Você vai ser tão mais feliz, sabia? Eu não sei por que que sua mãe desapareceu, abandonou filha, marido, mas também não adianta você ficar remoendo isso. Você é jovem. Inteligente. Tem uma vida toda pela frente. E tem o seu pai. Do seu lado. Vivo, que te ama. Você tem que aproveitar isso e ser feliz. Não dá pra ser feliz assim, é difícil. Mas uma vez eu li. Não sei aonde. Porque a felicidade, ela não é um prêmio. É uma consequência. A gente tem que fazer por onde, Paulinha? Bom. Se você quiser ficar lá em casa quando seu pai constrói o quarto, não tem problema. Meu quarto não é grande, né? Mas, expedito que dá três de você, de vez em quando fica lá e não reclama, viu? Se você quiser conversar, me procura, tá? Se você quiser conversar, me procura, tá?